Rota 66 Sabe aquela hora que a pessoa quer acreditar de qualquer jeito? A pessoa quer colocar a fé no lugar errado e insiste e fala aquela famosa frase muitas vezes perigosa Ah, no fim vai dar tudo certo Atenção você que gosta de pensar e refletir sobre os caminhos da vida Está no ar, Rota 66, o programa que traz propósito a sua vida Seguimos na série Profetas do Antigo Testamento Livro de Jeremias, o profeta que não ficou calado diante das injustiças de seu tempo Hoje o professor Luiz Saião mostra que às vezes Deus permite o mal para ser ouvido Capítulos 21 até 23 Tema desta meditação Agora Deus é contra Como distinguir a voz divina em meio a tantos profetas? Como saber que é certo quando está tudo errado? Eu sou Beltrão e juntos vamos para mais essa aventura Certamente o nosso querido ouvinte vai achar estranho falar que Deus é contra Nós claramente sabemos que quando falamos em Deus, Deus é bondoso, Deus é a favor Deus está sempre disposto a nos abençoar Mas aqui a situação no reino de Judá, no século VI a.C., a coisa, vamos assim dizer, passou do limite E para que a gente entenda o que está acontecendo, vamos pensar um pouquinho naquilo que nós aprendemos através da história Nós temos no reinado de Judá, os últimos momentos da história do reinado da dinastia de Davi no Reino do Sul O último rei que tinha feito um reinado razoável antes da chegada dos Babilônios foi o rei Josias Ele deixou o reinado por volta de 609 a.C. E um reinado breve de Jeoacás, ainda no ano 609, Jeoacás também é conhecido como Salum Passou muito rápido e a partir do reinado de Jeoiaquim As coisas começam a entrar numa decadência total Jeoiaquim foi o reinado longo, já debaixo da força de dominação babilônica, acontece entre 609 e 597 E temos o seu sucessor Joaquim que rapidamente tem um reinado e perde espaço para as forças da Babilônia Com o último rei que vai reinar de 597 a 586, que é Zedequias E Zedequias tenta uma revolta contra a Babilônia E essa revolta é sufocada e ele acaba perdendo o seu reinado de maneira completa O que leva a Babilônia a destruir inclusive Jerusalém Tendo em vista este panorama histórico para entender o que está acontecendo Jeremias então começa aqui a apresentar as palavras de crítica e de rejeição e de condenação da parte de Deus Para estes reis, porque agora Deus é contra, já passou do limite Os reis que desobedeceram a aliança e também os falsos profetas estão em vista aqui nos capítulos que vão do 21 até o 23 Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias E o sacerdote Sofonias, filho de Mazéas Eles disseram, consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas e assim ele se retire de nós Então, meu querido ouvinte, veja bem a situação Depois de tudo que Jeremias já havia anunciado Agora, na ocasião do reinado de Zedequias Vamos lembrar que Zedequias já é o último rei Já bem próximo à chegada dos Babilônios na terra Os Babilônios dominam a região de Judá Ainda um pouco antes do ano 600, antes de Cristo E agora nós já estamos depois do ano 597 Já no reinado do próprio Zedequias Quem sabe Deus faça uma maravilha, quem sabe Ele não vai dar um jeito O pessoal está aqui naquela de imaginar que Deus de última hora vai dar um jeito na situação E vai resolver o problema Jeremias então responde, responde bravo Digam a Zedequias Assim diz o Senhor, o Deus de Israel Estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos As quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia Os Babilônios que cercam vocês do lado de fora do muro Claramente o profeta fica indignado com essa pergunta Vamos assim dizer, atrevida da parte do rei E diz que não, que isso, vocês já estão sabendo Deus vai trazer o julgamento Porque vocês se esqueceram agora Deus é contra Depois disso, declaro o Senhor Entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade Nas mãos de Nabucodonosor Meu querido ouvinte, em tudo na vida há um limite O povo tinha ultrapassado esse limite E agora não havia mais condição de buscar o favor do Senhor Que Deus nos livre qualquer um de nós De extrapolar o limite Trazendo uma postura negativa da parte de Deus para com a nossa vida Então, Deus para deixar bem claro o que está acontecendo Ele diz no versículo 8 E mostra aquilo que tinha causado essa impaciência dos céus Ponham diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste Mas todo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá Este escapará com vida A questão agora estava em crer ou não na palavra divina Tanto é verdade que os babilônios vão vir e conquistar e destruir a cidade Que não há o que fazer A única maneira era se render Porque a tentativa da resistência seria loucura Vamos nos lembrar que este povo talvez tivesse tanta esperança Porque há cerca de um século atrás Ezequias tinha conseguido resistir o cerco dos assírios Mas agora a situação é totalmente diferente As coisas não vão mais acontecer desta forma Por quê? Porque o povo tinha ultrapassado os limites Vejam só, o que Deus exigia está bem claro no final do capítulo 21 Administrem justiça cada manhã Livrem o explorado das mãos do opressor Senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível Por causa do mal que vocês têm feito Eu estou contra você, Jerusalém Você que está entronizada acima deste vale na rocha do planalto Declara o Senhor Vocês que dizem Quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor Porém fogo em sua floresta que consumirá tudo ao redor Meu querido ouvinte, a grande verdade é que aqui em Judá No século VI antes de Cristo Agora Deus é contra O povo tinha passado dos limites E o julgamento de Deus contra os reis perversos continua Deus chama a atenção para que ouçam a palavra do Senhor E mostra a situação dessa coordenação equivocada desses reinados O que havia falhado? Dá para descobrir lendo o capítulo de número 22 O texto nos diz Assim diz o Senhor Administrem a justiça e o direito Livrem o explorado das mãos do opressor Não oprimam Nem maltratem o estrangeiro, o órfão, a viúva Nem derramem sangue inocente neste lugar Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens Então os reis que se assentarem no trono de Davi Entrarão pelas portas desse palácio em carruagens e cavalos Em companhia de seus conselheiros e de seu povo Mas se vocês desobedecerem essas ordens Declaram o Senhor Juro por mim mesmo que esse palácio ficará deserto Deus não mudou a sua maneira de ser Agora Deus é contra Mas não porque Deus resolveu ficar contra Deus mantém a sua postura De que se o povo tem uma atitude correta Se os reis julgam com justiça O seu favor está estendido Mas se a atitude é outra Não haverá escolha Deus se manterá contra O seu povo Por causa da maldade Por causa da injustiça Certamente Todos ficariam perplexos E como nós talvez estejamos hoje Como pode ser isso? Por que Deus vai fazer isso? De numerosas nações Muitos passarão por esta cidade E perguntarão uns aos outros Por que o Senhor fez uma coisa dessas A esta grande cidade? E lhes responderão Foi porque Abandonaram a aliança do Senhor Do seu Deus E adoraram outros deuses E prestaram-lhes culto E assim A palavra divina Prossegue no julgamento Das mensagens diretas E objetivas de Jeremias No verso 11 A mensagem é contra Salum Rei de Judá Salum Que era o seu nome comum Seu nome de reinado Era Jeoacás E aí nós vemos A palavra Dizendo que Deus condena Quem constrói o seu palácio Por meios corruptos São governantes corruptos Que usam De maneira Equivocada O poder Que Deus Lhes concede E lhes permite usar Durante um certo tempo Veja só que interessante Verso 15 Você acha que acumular o cedro Faz de você um rei? Seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo E tudo ia bem com ele Ele defendeu a causa do pobre E do necessitado E assim tudo corria bem Não é isso que significa conhecer Me declara o Senhor Mas você não vê Nem pensa noutra coisa Além de lucro desonesto Derramar sangue inocente Opressão e extorsão Vamos observar A palavra divina Claramente questionando A atitude da liderança Real que agia De maneira equivocada Deus diz Olha O rei Josias O seu antepassado Fez aquilo que era correto E agora O seu reinado O reinado Do rei mal Aqui Contemplado Geoacás Ele é questionado Porque A sua atitude É de corrupção E de Menosprezo Aos necessitados De alguém que se aproveita Da sua posição Se há corrupção Agora Deus é contra Se há injustiça Também Deus é contra Se há maldade Deus é contra E o julgamento divino Prossegue Também sobre Jeoaquim Rei de Judá Jeoaquim Rei de Judá Eu o entregarei Nas mãos Daqueles que querem tirar A sua vida Daqueles que você teme Nas mãos de Nabucodonosor Rei da Babilônia Os reis falharam Os reis Fizeram O que é errado E Deus Envia o profeta Para que Ouçam A sua última palavra Ó terra 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 Ouça a palavra Do Senhor Diz o verso 29 E o capítulo 23 Vai encerrar Esta palavra Dura Da parte de Deus Quando ele Questiona Essa liderança E diz Que eles são Os pastores Que tomam conta Do seu povo E agem De maneira Incorreta Porque eles Dispersaram E expulsaram O rebanho Em vez de cuidar Deles Falando Exatamente Dessa postura Real Equivocada E junto Com esses pastores Políticos Há os pastores Aqueles que trazem A palavra divina Que são os profetas Mentirosos Liderança Política Liderança espiritual Totalmente Corrompida A palavra de Deus Diz que Deus É contra A liderança Política Corrompida E Deus É contra A liderança Espiritual Corrompida A terra Está cheia De adúlteros E por causa Disso A terra Chora E as pastagens Do deserto Estão secas Seu modo de vida É perverso Seu poder É ilegítimo Tanto o profeta Como o sacerdote São profanos Até no meu templo Encontram As suas iniquidades Os profetas De Samaria Profetizavam Por Baal Diz o verso 13 Do capítulo 23 Os profetas De Jerusalém Cometiam adultério E viviam em mentira São como Sodoma E como Gomorra Diz o verso 14 Eles profetizam Para vocês Os enchem De falsas esperanças Profetizam Aquilo que os outros Querem ouvir Estão dizendo Vocês vão ter paz E olha que interessante Esses profetas Dizem Profetizam mentiras Em meu nome Diz o Senhor Tive um sonho Tive um sonho Já viu isso Em algum lugar Quantas pessoas Falam que os outros Querem ouvir Simplesmente Com o propósito De manipular E tirar vantagem Disso Até quando Os profetas Continuarão A profetizar mentiras E as ilusões De suas próprias mentes Se mentiu Se corrompeu Deus é contra E assim Nós vamos ver O desfecho Da palavra divina Trazendo essa condenação E no meio Dessa palavra dura Ainda haveria esperança Porque Deus termina Dizendo Que um dia Ele levantaria Para Davi Um renovo justo Um rei Que reinaria Com sabedoria E faria tudo O que é justo E certo Na terra Vai chegar O momento Em que Deus Não estará Mais contra Contra Aqueles que se colocarem Contra o mal E contra O pecado E a injustiça Você está acompanhando O estudo De Jeremias Capítulos 21 e 23 Com o professor Luiz Saião Que está aqui Do meu lado Para responder Algumas perguntas Professor Luiz Saião O rei Zedequias Está no momento De angústia E no momento De aflição Como esse No momento final Ele vai pedir ajuda Ao profeta Jeremias Ele é como um brasileiro Que deixa tudo Para a última hora Mesmo Como assim Chegar no momento Desse de aflição E chamar o profeta Que ele tanto Ignorava Bom pastor Alberto A situação A do rei Zedequias Deve ser aqui Devidamente entendida Ele é Aqui o último Rei de Judá Depois de Zedequias Aí a Babilônia Destrói realmente Jerusalém E eles vão Nomear depois Um governador Diretamente Dependente da Babilônia Que vai ser O Zedequias Mas Zedequias É o último Rei Da linhagem De Davi Quando De fato Judá Será destruído Irá cair E Zedequias Não Acreditava Que isso Fosse Acontecer Talvez A gente poderia entender Que essa esperança Tivesse naquela Ideia teológica De que Deus Está do lado De Jerusalém O templo Está lá Ou porque Deus Havia livrado A cidade No passado Então Sabe aquela hora Que a pessoa Quer acreditar De qualquer jeito A pessoa Quer colocar a fé No lugar errado Insiste E fala aquela Famosa frase Muitas vezes Perigosa No fim Vai dar tudo certo Pois é E aí Os Zedequias A coisa apertou Um pouco Porque o problema A culpa Dessa situação Na verdade Humanamente falando É dos Zedequias Porque lá Em crônicas Nós vemos Que ele se revoltou Contra a Babilônia Ele tentou Escapar da situação De tirar Ajudar Da posição De vassalo Da Babilônia E aí Ele atraiu A ira De Nabucodonosor Que veio contra ele Veio com tudo E aí No sufoco Na última hora Isso mostra Que apesar de tudo Jeremias Era tido em alta conta Quando a coisa complica Você sabe muito bem Quando a coisa está feia Quando a coisa está complicada Você procura Pessoa séria Em quem você acredita Quando você sabe Que não tem mais jeito Você vai procurar O médico especialista Então você ri De certas pessoas Mas na hora do Vamos ver Você vai atrás delas Pois é Zedequias foi atrás Do Jeremias E o Jeremias Então diz Olha Eu já falei Para vocês Repetidas vezes Que Deus vai trazer Juízo Sobre esta terra Então A atitude Do Zedequias É daquela pessoa Que não Quer escutar A palavra Que Deus tem A pessoa Que só quer escutar O que é favorável Isso é loucura Agora o profeta Jeremias Ele podia muito bem Olhar e falar Bom Já que não querem me ouvir Deixa estar Para ver como é que fica Foi muita loucura Foi excesso De coragem Ele enfrentou Diversos reis Na sua época Que sentimento Tinha Jeremias Neste momento Olha pastor Alberto É muito impressionante Ver a vida de Jeremias Porque depois Do reinado de Josias Nós temos aí Jeuacás Jeuiaquim Joaquim Zedequias São quatro reis E Jeremias Não tem descanso Contra esses reis Ele só traz Palavra Dura De peso Jeremias Até era mal Interpretado Houve até a sugestão Que ele era Vamos assim dizer Palmandado Dos babilônios Ele está trabalhando Para o pessoal Deve ganhar Por fora E a situação dele Foi muito complicada E Jeremias Mesmo chega a dizer Olha senhor O meu O meu chamado É muito mais Complicado Difícil Do que eu poderia Imaginar E ele diz Que ele até Tenta sair fora Mas ele não consegue Porque é como um fogo Que arde Dentro dele A palavra de Deus Sendo enviada Isso nos traz Uma grande mensagem De consolação Porque isso mostra Que Deus Não abandona A história A gente acha Que as coisas Acontecem sem querer Que por acaso Que parece Que nada está No controle E as coisas Mais inexplicáveis Quando a gente Conseguia enxergar A gente vê Que Deus Estava monitorando Ele tinha um propósito E sabia O que ele estava fazendo E aqui A vida de Jeremias É isso É o fim de Judá É a guerra chegando É a destruição De muitas famílias É um desastre Terrível Com milhares De vítimas No entanto Aparentemente Nada está Sob o controle Mas Jeremias É a palavra divina A direção de Deus Mostrando que Deus Sabe o que está Fazendo Então na verdade Foi uma coragem Uma coragem divina Humanamente falando Foi até uma loucura Mas vamos assim dizer Uma santa loucura Agora como entender No capítulo 23 De Jeremias A atitude Desses falsos profetas Que parecem ser muitos Será que eles não sabiam Que não havia mais esperança Para Judá Que no Judá Não atrapalha Pois é Mas aqui o pessoal Em vez de estar Para ajudar Estava para atrapalhar Pastor Alberto E é complicado Da onde é que vem isso? Olha É uma coisa séria Hoje Quando as pessoas Estudam Um pouquinho De psicologia Um pouquinho De marketing Um pouquinho Sobre A realidade Da antropologia Humana Não é difícil Não é difícil Não é difícil Perceber Que a gente Consegue Através De uma atitude Favorável Sabendo agradar As pessoas As pessoas Acabam atingindo Certos objetivos Pois é Então Um lado perverso Do marketing Está presente Aqui Nessa história Esses profetas Estavam assim Defendendo A sua posição E eles estavam Bajulando A casa real Então eles diziam Aquilo que o pessoal Queria ouvir Você vai dizer Para uma pessoa Olha Não faça isso Porque você Vai ter Um prejuízo E você vai ser Culpado Pelo seu erro A pessoa vira as costas E não quer ouvir Quando você fala Para a pessoa Você é lindo Você é maravilhosa Você é extraordinário Nunca vi uma pessoa Que nem você A pessoa fala Puxa que legal Que pessoa maravilhosa Extraordinária Nunca vi alguém Tão inteligente Na minha vida Pois é Esse engano humano É muito perigoso E os profetas Investiam nisso E claro Que de maneira Mistificada Eu tive uma visão Eu tive um sonho Eu vi isso E só vi a coisa boa Nunca A previsão do tempo Nunca tinha Pancadas de chuvas No decorrer do período Era sol Claro Praia Mar Verão Assim 365 dias por ano E aí O que acontece Infelizmente Tanto o rei Como outras pessoas Acreditavam Nos falsos profetas Que apenas Tiravam proveito Da situação Obrigado E você Que quer tirar proveito Agora desse estudo Chegue mais perto Vem a aplicação do estudo Pra você No rota 66 De hoje Nós estudamos Jeremias Do capítulo 21 Até o capítulo 23 E o nosso tema Foi Agora Deus é contra Deus é contra A injustiça A maldade E a corrupção Dos últimos Reis de Judá E contra E contra Os profetas E sacerdotes Falsos Mentirosos E também Corrompidos Diante dessa palavra Tão dura E tão difícil Que é amenizada Pela esperança Do renovo Do rei Que surgirá Da esperança Messiânica Que aparece no texto Qual é a grande lição Que fica Pra nossa vida Qual é a aplicação Para ser guardada Em nosso coração Meu querido ouvinte Preste bastante atenção Quem ouve Apenas O que é agradável Sofrerá Um engano Insuperável Ah que pena Fim de mais Um programa Rota 66 Esperamos você No próximo programa Para a continuação Desta série Sintonize Essa emissora Neste horário Mais informação No site Transmundial .com.br Um abração Do seu amigo Beltrão E até lá .com.br